Começamos então com a pergunta do Moisés, aqui de Santos. Ele pergunta ao pastor, como tenho a certeza que sou salvo? Ele diz aqui em seu relato que faz tudo corretamente. Ele não peca. Ele diz que já se batizou desde o ano 2000. Ele estava congregando na Igreja Universal, mas depois ele começou a ver algumas coisas que ele considerou que são erradas. E ele deixou então de frequentar a Igreja Universal. Ele diz aqui que neste ano de 2014, ele foi à igreja apenas duas vezes. Ele diz que fala aqui que é casado, a sua esposa não é crente, é católica. Então vamos ver agora a resposta do pastor. Vamos dizer ao Moisés que a declaração de que uma pessoa pode ser salva, quer dizer, que uma pessoa está salva, Não desacreditamos a luz da Bíblia Sagrada, porque em João 5, 24, Jesus declara Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. O verbo está no presente. Agora, repetindo, quem ouve a minha palavra e a observa, logo, os ensinos de Cristo estão registrados nos Evangelhos. Mateus, Marco, Lucas e João. Como também deixou ensino nos livros que se seguem, Atos dos Apóstolos e outros livros mais, os seus continuadores, eles também escreveram por ordem do próprio Jesus. E nós temos em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 em diante, O que constitui o Evangelho pelo qual nós podemos ser salvos? Diz o apóstolo, 1 Coríntios 15, versículo 1 em diante, Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que vos tenho anunciado, pelo qual também sois salvos, o verbo, de novo, está no tempo presente. Vou repetir, também vos notifico, irmãos, o Evangelho que vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis, e pelo qual também sois salvos. Então, esta palavra aqui, precisamos permanecer. E eu estou observando aqui, que o irmão não gosta de se congregar. Duas vezes, apenas, isso está fora do princípio bíblico de uma pessoa que se declara salva. Por exemplo, nós encontramos no livro de Hebreus, uma demonstração de congregar-nos, como é costume de alguns. Ora, desde aqueles tempos antigos, já havia pessoas que eram cristãos, mas fugindo da igreja. Antes, ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto verdes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então, aí está uma colocação diante do que o nosso consulente Moisés, nosso irmão, escreve, sem duvidar da sua afirmação, tenho certeza que sou salvo, faço tudo correto, não peco, mas existe pecado de omissão. E aqui está se referindo, no capítulo 10, versículo 25, pecado de omissão. A pessoa aceita Cristo, mas se omite de estar presente na casa de Deus. E o mesmo, também, Paulo repete, no capítulo 15, do versículo 1 e 2. Pelo que, pelo qual também sois salvos, se o retiveres, tal como o vô-lo tenho anunciado, se é que não crestes em vão. Então, eu vou ver bem esta situação e verificar esta outra situação. Sou casado e ela não é crente, é católica. Pergunto, este casamento se deu depois que o irmão era cristão, aceitou Jesus como salvador ou antes? Se foi antes, está errado. Porque a Bíblia, ali, porque se era crente e se casou com uma pessoa, do que não seja da mesma fé, de acordo com 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4 em diante, versículo 6, o Paulo recomenda, não vos ponhais debaixo de um jugo desigual e um casamento de uma pessoa crente com uma pessoa católica é um jugo desigual. Então, a vida de uma pessoa não é bem equilibrada porque ela está fugindo ao princípio bíblico. A próxima pergunta é da consulente Edith. Ela fala aqui sobre o dever de perdoar uns aos outros. Devemos fazer a diferença como cristãos, pastor? No livro, na Epístola de Paulo, as Gálatas, capítulo 6, versículo 1 em diante, recomenda o seguinte. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, uma hipótese. Vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, admito que a irmã esteja fazendo isso. Devemos perdoar uns aos outros? Devemos perdoar uns aos outros. E também no livro de Mateus, 18, versículo 15 em diante, o apóstolo, o próprio Jesus Cristo, recomenda que assim façamos. Agora, se a pessoa se mantiver endurecida, recusar, dar perdão, então, não considera mais como cristão. Ele tem o direito de fazer como quer, só que dentro do ensino de Cristo, ele está fora. Primeiro chama um irmão para ser testemunha, depois chama mais dois, se ele persistir na sua posição, dá conhecimento ao pastor da igreja, que falará toda a igreja, e se ele ainda não se mover da sua própria situação, então, considera-o como um gentil. Quer dizer, não tem compromisso com a igreja da qual é membro e a igreja não o considera mais como membro. A próxima pergunta é do consulente Alexandre de Cubatão, ele quer saber sobre a CCB. CCB é uma sigla que significa Congregação Cristã no Brasil. Ele diz aqui que todos dizem que é uma seita. Ele quer saber do pastor, então, é uma seita a CCB? Uma seita tem a seguinte característica fundamental. É exclusiva. Só ela é a certa. Todas as demais estão erradas. Então, isso é uma característica de seita. Agora, essa igreja, embora se diga evangélica, ela tem este princípio. Qualquer pessoa de qualquer igreja evangélica, batizada nas águas, que amanhã for levada por um colega de serviço, um vizinho que seja dessa igreja, que faz convites insistentes para visitar a sua igreja. E quando chega lá, existe uma condição. Ela precisa fazer outro batismo invalidando o batismo primeiro que ela fez na igreja da qual é membro. E isso está fora da Bíblia Sagrada, porque ela vai renunciar toda a sua fé cristã até então, vai dizer que esta fé é inútil para aceitar uma nova posição. E aí está um ato de apostasia. Se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pela verdade. porque a pessoa abandonou os atos que ela fez, aceitou a Cristo como salvador, foi levada ao batismo nas águas. É uma cristã que está com a sua vida normal diante de Deus. Agora ela chega atendendo a um convite desprevenidamente e vem uma senhora, uma pessoa que se diz amiga e agora sujeita essa crente a batizar-se de novo. E quando vai entrar no templo, ela não é considerada irmã, não. Aqui tem uma visita que não é, não pertence à fé. Ora, sai daí. E essa igreja pode se bangloriar de ser a única e exclusiva igreja evangélica? Se não vive uma vida de retidão, é só abrir a oportunidade que nós podemos citar. Mas aí está. Essa posição, eu digo ao Alexandre de Cubatão, que é verdade. A CCB não aceite convite porque é uma aceita. Vamos para a pergunta da Sida. Ela ouviu um fato aqui muito curioso, né? Falando sobre uma pessoa quando morre, é um ensino que ela ouviu, ela está ligando para o pastor esclarecer. Uma pessoa quando morre, o seu corpo está ali sendo velado e no tempo que ele fica ali sendo velado, o espírito deste corpo fica ali ao lado do corpo. E ele só se ausenta quando o corpo é sepultado. Depois que ele é devidamente sepultado, o espírito sobe. Diz ela aqui na sua pergunta. Ela quer saber, isso tem base bíblica, pastor? A pessoa morre, o espírito fica do lado, aguardando até que o corpo seja sepultado e quando é sepultado, o espírito se retira? Essa é uma doutrina particular de alguém que eu desconheço à luz da Bíblia Sagrada. Vamos ler a Bíblia. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 1 e em diante. Veja o texto como diz, é o Paulo que escreve, porque sabemos, não está havendo qualquer dúvida. Então a pessoa tem um corpo terreno que é levado à sepultura. Se este corpo se desfizer, veja o tempo do verbo. Temos presente de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, querendo ou desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Ora, se nós temos uma casa que substitui essa na qual moramos, que é o nosso corpo, e queremos sair desta casa para entrar na outra casa celestial, por que, então, essa pessoa fica esperando o corpo ser sepultado? Isso aqui não tem base bíblica nenhuma. Este capítulo 5 aqui de 2 Coríntios é muito claro. Então diz o apóstolo a respeito da nossa vida aqui. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, neste corpo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança. e desejamos antes de deixar este corpo para habitar com o Senhor, incontinente, deixou o corpo, parte para o céu, pelo que muito desejamos também ser agradáveis, quer presente, quer ausente. de modo que deixou o corpo presente com o Senhor. mais uma pergunta aqui da consulente Cida, é com relação ao rei Salomão. Ela quer saber se o rei Salomão foi salvo. Ele teve uma história assim, tão brilhante, tão importante, mas depois viu-se uma certa queda na sua vida, na sua comunhão com Deus. Então, ela quer saber do pastor se... Nós queremos dizer que Salomão apostatou... De acordo com o livro de Deuteronômio, quando alguém no meio do povo de Deus de Israel ia assumir o governo, a chefia do reinado, ele era aconselhado. O livro traz essa recomendação. Que não adquirisse, não se casasse com muitas mulheres. E também não tivesse muitos cavalos no seu... como posse dele. Que ele viesse se vangloriar por causa disso. Bom, quanto ao fato do casamento, Salomão foi uma coisa exagerada. Ele teve setecentas mulheres princesas, filhas de reis vizinhos, que era um tipo de casamento negociado para haver paz entre o rei de Israel e os demais reis das nações que estavam ali perto dele. E as mulheres que vinham ao seu palácio para unir-se a ele com o casamento, eram pagãs. E cada uma, segundo a sua nação, tinha um Deus específico. De modo que, na velhice, Salomão se deixou dominar por essas mulheres. E aí começou a levantar templos para as mulheres, para as mulheres, suas esposas. Nesse número avoltado de setecentas mulheres, templos para os deuses das suas esposas, prestou culto a eles, acendeu tipos de adoração, com fogos e outras coisas mais, de modo que ele deixou completamente a Deus, apostatou na fé. Lamentavelmente, mas é o que está escrito na Bíblia. Pergunta agora do consulente assido, Eugênio Batista, ou melhor, ouvinte assido. O Eugênio quer saber, aqui na nossa igreja evangélica da paz, quais são as igrejas que aceitamos o batismo nas águas. Eu acho que o Eugênio quer dizer, se uma pessoa vem de outra igreja para a nossa igreja, querendo fazer parte da membresia, ela vai dizer que já é batizada. O pastor vai dizer, qual igreja você se batizou? Ele quer saber, então, quais são as igrejas que o pastor aceita o batismo. Nós queremos, sem levar a distinção de igrejas, as igrejas evangélicas, de modo geral, elas têm a mesma forma de crer, alguma singularidade diferente, mas o que nós fazemos? Nós colocamos na porta de entrada da nossa igreja, no local onde outros avisos são dados, os itens que compõem o nosso corpo doutrinário. ali está. Quem vai entrar? Ela observa o que nós cremos antes de pedir união ou porque ela está lá. Se você não crê em algum item do nosso forma de crer, você está livre. Você não precisa crer, só que nós não aceitamos como membros da igreja, porque a pessoa precisa ter unidade com a direção da igreja naquilo que é correto à nossa luz da Bíblia Sagrada. Então, essa é a posição. E, se alguma, se alguma pessoa quiser se unir conosco, nós pedimos que ela traga a forma de crer dela na sua igreja para nós conferirmos se ela está também na mesma posição nossa e ela é uma cristã que está vivendo uma vida cristã correta, não tem dúvida. ela vai passar três meses de observação, ela vai conhecer a nossa maneira de viver, como é que nos portamos, qual é a forma de nossos cultos, se ela se adaptar, não tiver qualquer problema nesse campo, vamos ver agora a forma de crer, se se adapta também a nossa forma de crer. Então, não fazemos acepção. agora fazemos questão da identidade doutrinária. Pastor, e o batismo tem que ser por imersão, não é isso, pastor? Sem dúvida. Precedido, como disse Jesus em Mateus 28 e 19, id em Sinai, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, nós temos um curso para o batizando, aquela pessoa que vai se batizar aprovada que foi dentro do exame, da perspectiva que tivemos e da vontade dela de se unir, nós vamos orientar biblicamente, queremos que a pessoa tenha um conhecimento mais profundo da Bíblia Sagrada, porque muitas pessoas batizadas não sabem por que estão sendo batizadas, não conhecem o texto bíblico, não sabem nada a respeito da celebração da ceia que segue o batismo e tudo isso nós orientamos, precedendo o batismo nas águas. que a gente